IEEE Era happy fun Eeeee Puta Cricho Você é mulher pelada Vai isso aqui Vou te contar, viu? Pera aí, pera aí Então vamos fazer assim, na época Porra, mano É a época de oitino? Você lembra da foi-propopeira, popinó? Foi-propopeira, popinó? Hoje em dia, amanhã, isso é realmente. É, você lembra daquela música lá? Foi-propopeira, popinó? Foi-propopeira, popinó? Que bosta é essa, meu? Você lembra essa música, ou? Não lembra, né? Você nem lembra, né, seu xeracola? Monde, 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 monde. Aqui, monde. Eu lembro, cara, eu lembro, tô no cego mesmo. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu tenho um gasto que eu tenho que perder, tem essa música. Fiz anos 80, 90. Cadê a bola aí? DJ, solta o som, vai. Tem esse massinho. É, é. Essa é de você. Ah! Eu achei. Gente, tá me soltando. Não, 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 não. Cadê o Paulo? Eu vou quebrar isso daqui, ó. Aumenta, aumenta. Aumenta a fone aqui. Olha, salvei tua vida. Salvei a minha, que eu tô quase me matando. Não, mas não é legal, pô. A melhor... Coloca o nenê pra dançar, velho. Coloquei esse massinho aí. Coloca o nenê pra dançar. O nenê pra dançar. O nenê pra dançar. O nenê pra dançar. Olha aí, ó. O mãe. Não, não, não. Não, não. Não é da boca da garrafa, não. Não é da garrafa, não. Não é da avião, é essa? É da dança da mãozinha. É, não é da avião, não. Isso aqui é música, ó. Não é da garrafa, essa daí. É da dança da mãozinha. Da mãozinha? É da dança da dança também, ó. Mas no começo dá pra saber já, mano. Ele conhece. Essas paradas que eu não gosto. Ah, essa daí fez sucesso. Não, não, não. Essa daí fez sucesso. O que você tem, mano? O que você tem, velho? Eu nasci em 81, porra. Caramba. Pô, isso é da minha época que tu não conhece isso ali. Caramba, é pra cima. Eu sempre curti rock, porra. Os corpos dessa época. São anos 90, porra. Anos 90, porra. É, 89. 88, 90. O ouvido muito rock. Não tem como eu não te ouvir. Não tem como eu não te ouvir, velho. Não tem como eu não te ouvir. Eu ouço, mano. Ouvir, mano. Olha lá que vem. É, mano. 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 5. 10. 3. 14. 14. 14. 16. 16. A nem é ela. E o outro... Ah, e sim! Esse aqui é música! Caralho, esse aqui é música, velho! É funk! Acho que é... 88, 90... 94, eu acho, velho! Essa que foi a mais sucesso! Quando eu era criança, minha irmã ia cobalar, e eu era louca pra isso! Espeçou, velho! Calma, você corre! Esse daqui é bom! É, amor, aquela negona pra ele... Olha! Vai te ver, mano! Vai te ver, que nem podia ali! É, nem podia! É, nem podia! É, porque não... É, toma surpresa! Toma surpresa! A ponte é bom! É... O cara manda até o beatbox, mano! Tem outro aqui, ó! Tem outro aqui, ó! Tem outro aqui, ó! Tem outro aqui, ó! Flashback dos anos 70, 80 e 90! Não! Vai lá, Marcos! Caralho! Você aperou, porra! Tem outro aqui! Não, deixa aqui! Não, deixa aqui! Não, não bate não! Ah, essa boca ia bom! Ah, é! É um pouco de gay! 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 A flashback... Ah, é o fifteen! I like esse aí! 4 Oh, you! Toca! It's on Twitter... Pela connected! OK! Oh, you! Ah, it's on Twitter... 놓ca aí! Oh, it's on Twitter com funds! Top Surprise, Top Surprise vai ganhar esse mundo todo! Top Surprise! Só mais essa, tá? Não, eu juro! Eu juro! Tá vendo o subadão? Não, essa subadão vai trabalhar amanhã, tá ligado aí? Vamos ver, vamos ver! Ei, gravurosa! Que música é essa do meu? Top Surprise! Top Surprise! Top Surprise! Não, eu tô gravando essa palhaçada que eu guardar, pô! Mas tem que quebrar alguma coisa hoje, né? Antes do copo! Pô, daí a gente tira a piscina! Não, você faz um vídeo! Dá uma linguista! Tá aqui! Pô, vai gravar pedido! Pô, vai gravar pedido! Certo! Pá, nossa! A gente tá de honra! Caraca, eu tenho que trabalhar amanhã! Pô, você tá falando muito isso! Você não vai não, hein, cara! E o Paulo tá ali amando assim, olha só que amor! Que ele vai dançar! Vai dança aí, dança aí! Ele vai dançar! Ah, você é cuzão, né, ô! Nossa, aqui é o meu PC! Tem que lembrar depois! Tem que falar que você tá atrás do Pokémon, porque ele tá faltando! Eu sei falar, vai! Aí, ó! Vai com queira! É eu que tô quebravando, né? É eu que tô quebravando! É um bem! Desde pequeno! Não, mas o BH aí é essa aqui, mano! BH aí! O BH aí é tal, mano! É, mano! É tal, sangue! Tal! Brá! Vamos lá! Mas que não vai nem pra cima, mano! Fica sem barco! Na B, na B, na D! Não, mas nessa época... O cara na frente dele, né? É! 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 É bom também! Não dá falta mais caramba! É! Muita com o fogão, vai mais legal! Coloca aí! Vamos colocar aqui! Já tem um ano pedido! Olha o forró! Um torozinho, aí! Pra fazer uma albouro! Faz uma albouro! Uma albouro, né? Tem que ser bacana! Ih, deu erro, mano! Como é que chama lá? Ih, eu... Ai! Já baixou pra derby já, o malbouro! Essa é a hora, essa é a hora Essa é a hora, essa é a hora Essa é a hora Deixa a música Não é nada Não é nada Isso aí é disco 95 Marcão Ô Marcone Ô Marcone Esse aí é disco 95 Eu tinha rádio nessa época lá, eu fazia rádio lá Disco 95 Essas músicas aí, 95 Você manja essa aí, não manja? Não manja, não Você nem manja não Uma bagotinha aí, mandei, acho que é da hora É a hora É a hora É a hora É a hora Aí ó É a hora É a hora É É a hora 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 Então, esse jeito é muito fraco, a gente soa mais rápido. É molesto também, é? Tem, tem. Só um? Mentira, só um segundo. Você não vai emprestar esse negócio não, né? É, vai embora. A gente vai embora de balada, né? Olha, eu vou dançar na hora. Essa é a música que eu vou fazer logo. Eu tenho três anos, né? É o passinho do passarinho. É, o passinho. O passarinho da frente, ó. Aí, filha. Olha aí, Jô. A Tati era essa? É, era, era, era. Rapaz, eu tô sendo samurai, música nova. A Tati era do tempo do passinho, velho. É de lado, é de lado, é de lado, é de lado. É? É, vale a pena pegar essa minha menina. Eu acho que era aí, pô. Um, dois, três. Isso aí, um, dois, três. Já era.